Começou hoje a operação Ano Novo nas rodovias estaduais e também federais aqui de Santa Catarina. Quem está chegando com detalhes ao vivo agora na tela do Cidade é o Arlis Amaro. Arlis, é uma operação importante justamente pela grande quantidade de veículos que a gente tem e também para pegar aquele motorista que vai para a festa e depois sai da festa meio alcoolizado, combinando bebida e direção. Aí não dá, né? Boa noite. Boa noite. É sim, Luan. Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. É uma operação, uma força-tarefa em todas as rodovias que cortam o nosso estado, né? Tanto as estaduais quanto as federais. Principalmente aqui as SCs, né? Por exemplo, a SC 401, que é uma das rodovias estaduais mais movimentadas e fica aqui na ilha de Santa Catarina. Está com trânsito bastante intenso aí nos últimos dias por conta da temporada de verão. E a Polícia Militar Rodoviária está espalhada em pontos estratégicos ao longo de todas as rodovias estaduais. Na SC 401, eles fizeram ali uma proibição de caminhões acima de 16 toneladas de circularem por ali, justamente por causa do tráfego intenso. Isso para ajudar nessa vazão aí, né? Dar mais fluidez aí no trânsito para quem nos visita aqui em Florianópolis nessa temporada. A gente tem a fala agora do comandante da Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina, o Tenente Coronel Marcos Vinícius dos Santos, que dá mais orientações sobre a Operação Ano Novo da Polícia Militar Rodoviária, que começa agora às 19h desta sexta-feira e vai até o próximo dia 2, segunda-feira, às 7h da manhã. Vamos ouvir. Por isso, intensificaremos as nossas ações na fiscalização do excesso de velocidade através dos nossos radares móveis, fiscalizaremos também as ultrapassagens em locais proibidos, utilizando inclusive drones, e fiscalizaremos a embriaguez ao volante, em frações graves e que estão diretamente relacionadas aos acidentes de trânsito. Pedimos a todos muita paciência, é um período de festas, muitos veículos em nossas rodovias, especialmente nas rodovias que levam às praias de Santa Catarina, principalmente às praias da Ilha de Florianópolis. Então, a todos muita paciência, cuidado, no trânsito é preciso cooperar para termos segurança. É, Lua, e como você também comentou, o pessoal que combina bebida e direção, são esses motoristas aí responsáveis que a polícia vai estar fiscalizando, fazendo operações durante todo o feriado de Ano Novo, o período de Ano Novo, para pegar, então, esses motoristas que combinam bebida e direção. Lembrando que a multa para quem for pego dirigindo o embriagado é de R$ 2.934,70, além de ter a carteira suspensa por 12 meses. E a Polícia Rodoviária Federal também destaca que, durante as operações, quem se recusa em fazer o bafômetro não é isento de ser penalizado ali, se por acaso apresentar sinais de embriaguez. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal também começa a operação Ano Novo nesta sexta-feira. Está dentro da Operação Rodovida, que é a maior força-tarefa da PRF nas rodovias federais. Se estende até o Carnaval, mas agora, no Ano Novo, justamente por época de festas, por causa das festas, o pessoal costuma combinar bebida e direção, são essas pessoas que a Polícia Rodoviária Federal também vai fiscalizar. A gente vai ouvir agora o Adriano Fiamoncini, é o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Catarina, que nos traz mais orientações para quem circula nas rodovias federais aqui no Estado. O problema é a volta para casa, depois da festa. O ideal é que o motorista se planeje. Volte para casa de táxi, de Uber, de carona com alguém, ou entregue a chave do carro para alguém que não bebeu, o amigo da vez. Vale tudo. Só não vale voltar para casa embriagado, colocando a sua vida e a vida dos outros em risco. Tá aí as orientações, então, da Polícia Rodoviária Federal. Aproveitar para reforçar, né, as pessoas que vão pegar a estrada aí nos próximos dias. Tem que ir com paciência, com prudência, para todo mundo chegar bem e começar o ano com tudo em dia, com tudo certo, sem nenhum imprevisto aí no meio do caminho. Né, Luan? O que acontece?